Hoje o dia 22 de julho de 2022, na sexta-feira, estou trabalhando aqui na área onde tem muitas ruínas causadas pela enchente do rio Ipanema há dois anos atrás. Estamos aqui para fazer um trabalho, tentando diminuir o mosquito da dengue, que sempre ataca essas regiões mais vulneráveis, tá certo? A gente faz o trabalho em toda a cidade, mas aqui, essas áreas aqui são mais vulneráveis por causa do rio Ipanema, tem muitos terrenos de baldio, o pessoal joga muito lixo, sacola, garrafas, latas, enfim. Tudo que possa acumular água e possa se tornar criadouro do mosquito que transmita dengue, febre chikungunya e azica. Bom dia para todos, vamos trabalhar com fé em Deus.